Ok, vamos falar então agora do ponto alto duplo. Pra fazer o ponto alto duplo, assim como no ponto alto, você vai fazer umas correntinhas a mais pra dar altura no iniciozinho do trabalho. Então, você vai fazer assim, ó, segura a tua última correntinha, fora que tá na agulha, né? Então, aqui, ó, essa daqui é a última do cordãozinho todo. Você vai fazer então aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Dá duas laçadinhas, olha lá, viu? Passa a tua agulha naquele ponto que tu tava segurando e puxa a laçadinha pra fora. Agora, você tem um, dois, três, quatro pontinhos. Laçadinha mata dois, laçadinha mata dois. Ficou só com duas, não foi? Laçadinha mata as duas últimas. Você fez o teu primeiro ponto alto duplo. Mais uma vez, ó, uma, duas laçadinhas, na correntinha do lado, passa e puxa a laçada pra fora. Novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas na agulha. Laçadinha mata duas, laçadinha mata duas e finalizando, laçadinha e mata duas. Agora, você fez dois pontos altos duplos. Vamos até o fim? Então, olha só, eu já fiz aqui a minha carreirinha com o ponto alto duplo. Notem que ele realmente fica maiorzinho do que o ponto alto normal, né? Eu quero aproveitar e dar um toque pra vocês. Aqui, eu fiz três correntinhas pra dar altura. Dependendo do tipo do teu ponto, ou seja, mais apertadinho, mais frouxinho... Você vai notar que pode ficar sobrando espaço ou que pode ficar apertado demais. Então, aqui na carreira da volta, eu vou mostrar o que você pode fazer pra prevenir que fique realmente tortinho... Quando você for trabalhar com o ponto alto duplo, ou triplo, ou quádruplo, e assim por diante, tá bom? Pra virar, então, nós vamos fazer assim, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Você poderia ter feito quatro correntinhas aqui, não tem problema nenhum. Eu trabalhei com três, mas pode ser trabalhado com quatro, tá bom? Vira o trabalhinho, duas laçadinhas, e no primeiro buraquinho, olha só aquele, ó, tá vendo aqui o buraquinho? Então, nesse buraquinho, tu passa, puxa a laçadinha pra fora, e novamente, tu tem o quê? Quatro pontinhos na agulha, não é isso? Então, você vai laçada e mata dois, laçada, mata dois, e laçada, mata os últimos dois. Olha lá, tu fez outro ponto alto duplo. Mais uma vez, ó, dois, vai passar pelo buraquinho e puxar tua laçada, arremata dois, e arremata dois. Mais uma vez, arrematou tudo. Olha lá, aqui, você tem aquelas quatro correntinhas que a gente fez, aonde você já vai ter um resultado diferente. Dependendo do teu ponto, pode ser que só três, já baste. Se tu vê que ficou muito apertadinho, vai lá, desfaz, e faça quatro pontinhos pra começar, tá bom? Vamos até o fim, então. Então, vejam só, duas carreirinhas de ponto alto duplo feitinhas, tá bom? E aí E aí E aí E aí Obrigado.